Você conhece uma criança que parece se interessar mais pelo seu mundo imaginário do que pelo mundo real, que adora ficar muitas horas sozinha, escrevendo histórias ou fazendo brincadeiras. Isso não quer dizer que ela não tem amigos, ela os tem e gosta deles, mas muitas vezes ela quer simplesmente estar sozinha, com a própria imaginação. Bom, de acordo com a doutora Marti Lani, as crianças começam a exibir sinais de temperamento introvertido ou extrovertido por volta dos 4 meses de idade e normalmente elas seguem com esse temperamento por toda a vida. E nesse vídeo, conheceremos 7 sinais de que aquela criança mais quietinha é, na verdade, introvertida. A criança introvertida tem um mundo interno que é muito vivo e presente, e nesse espaço privado, ela combina muitos pensamentos e sentimentos complexos. Por isso, essa criança é muito imaginativa e prefere brincar sozinha, ou com um ou dois amigos. Ela costuma ficar muito tempo no próprio quarto, com a porta fechada, fazendo coisas por conta própria, como ler, desenhar ou jogar. O lado negativo de ter um mundo interno tão rico é que a criança introvertida pode acabar isolando-se muito e se sentindo sozinha. Então, é importante que os pais criem oportunidades para que ela se sinta mais à vontade em socializar. Crianças introvertidas não têm medo das grandes questões da vida. Elas querem saber por que as coisas são como são, ou o que elas significam em um nível profundo. Por exemplo, elas não apenas perguntam o porquê das coisas, mas exigem respostas complexas desde pequenas. Por exemplo, elas gostam de saber por que as pessoas se comportam de uma forma ou de outra e querem entender seus próprios comportamentos. Geralmente, a criança introvertida prefere observar jogos ou outras atividades em grupo antes de se envolver nelas. Por isso, às vezes parece hesitante ou cautelosa. Sim, porque as crianças introvertidas se envolvem lentamente com atividades em grupo e são mais silenciosas diante de pessoas que elas acabaram de conhecer. Se existe uma coisa que a criança introvertida se sente muito desconfortável em fazer, é aderir a coisas que contrariam seus valores, já que ela costuma tomar decisões com base em seus próprios padrões. Isso pode ser um aspecto extremamente positivo do temperamento introvertido. Sim, porque essa criança é menos vulnerável à pressão dos colegas, ou seja, ela não faz nada só por fazer. Assim como os introvertidos adultos, a criança introvertida cria proximidade com os outros em ritmo lento. Ela pode ser quieta e reservada quando conhece alguém, mas na medida em que se sente mais confortável, vai se soltando mais. Isso significa que ela prefere perceber primeiro com quem está lidando, antes de mostrar a própria personalidade. Assim como acontece com os introvertidos adultos, essas crianças são boas ouvintes, prestam atenção e lembram-se muito bem de tudo o que as pessoas dizem. A sociedade em que vivemos valoriza o temperamento extrovertido, ou seja, a assertividade, a socialização fácil, a competitividade. E não valoriza muito a quietude reflexiva, as decisões cuidadosas, a lentidão. Infelizmente, isso faz com que a criança introvertida seja o tempo inteiro cobrada, a participar e trabalhar em grupos, a decidir rapidamente e a conquistar coisas. Isso é muito desafiador para a criança, já que ela se sai melhor em atividades individuais quando pequena e só mais tarde se adaptará melhor aos grupos. Ela tem apenas um ou dois amigos próximos e considera todas as outras pessoas apenas como conhecidas. Sim, porque o introvertido busca profundidade nos relacionamentos em vez de quantidade. Então ela provavelmente não gastará tanto tempo socializando quanto as crianças extrovertidas. Sem falar que muitas vezes ela preferirá ficar sozinha para poder recarregar as energias, porque assim como acontece com o introvertido adulto, a criança introvertida tem sua energia social limitada. Então, se ela for obrigada a ficar muito tempo socializando, ficará de mau humor, sonolenta e chorosa. Se você é pai ou mãe de uma criança introvertida, a melhor coisa que você pode fazer por ela é respeitar seu temperamento. Ajude sua criança a entender por que ela se sente cansada e irritada depois de socializar e permita que ela perceba que não há mal algum em ser mais quieta e gostar de fazer muitas coisas sozinha. Acima de tudo, nunca deixe que ela pense que há algo de errado em seu modo de ser. Quando aceitamos e acolhemos a introversão da criança, estamos permitindo que ela construa a confiança necessária para florescer na vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto